Fala rapaziada, beleza? Ouve que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio de Pixelmon Dark E vocês curtiram demais o primeiro episódio Então se você quer que a série continue Já deixa o seu like aqui embaixo Deixa o seu like, deixa o seu like E comenta qual é o seu Pokémon preferido, beleza? Porque eu quero saber, eu gosto dessa interação com vocês, beleza? Então desce aqui embaixo e comenta o seu Pokémon favorito Porque talvez eu possa pegar ele e usar ele aqui na série, beleza? Mas bom galerinha, eu já estou aqui contra um Lucario Não, um Riolo, velho E eu preciso capturar ele, sério Eu preciso muito capturar ele Porque eu gosto muito da evolução dele, que é o Lucario Então galerinha, vai, deixa o seu like Por favor, por favor, eu vou atacar Mas eu estou com medo do meu Tauracat matar ele Mas acho que não vai acontecer, Amber Opa, opa Beleza, metade da vida Foi metade da vida Vai galerinha, é agora É agora que todo mundo se concentra E vai deixar o like Vamos lá galerinha Vamos lá 3, 2, 1 E deixa o seu like galerinha Deixa o seu like pra ele entrar Vai, vai galerinha, vai galerinha Ai meu Deus A pokebola quebrou Vocês não estão deixando Vocês não estão deixando Vai, de novo Quando eu contar até 3 Todo mundo arrebenta o like aqui embaixo Vamos lá 3, 2, 1 E vamos lá de novo Vai galerinha, vai galerinha Depende de vocês Depende de vocês Depende de vocês Depende... Ai meu Deus, ele não entrou Ai meu Deus do céu Vai de novo, de novo, de novo, de novo Vai, vai, vai galerinha De novo, arrebenta o botão de gostei Vai, 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 vai Vem Riolo Vem Riolo Vem Riolo Vem Riolo Ai meu Deus do céu Ele vai quebrar todas as minhas ultra-bolas Vai galerinha Vai galerinha Ai meu Deus do céu Por favor, entra Riolo Entra Ele não quer entrar Ele não quer entrar Vai galerinha É que tem gente que não está deixando o gostei Por isso que ele não está entrando Ai meu Deus Vai, vai Galerinha, é agora Quem não deixou o like ainda Vai deixar agora Porque é por causa disso Que o Riolo não está entrando Então já desce o botão aqui E deixa o seu gostei Porque assim ele vai entrar Olha, fica vendo Ele vai entrar agora Ele vai entrar agora Só porque vocês deixaram o like Fica vendo Fica vendo Fica vendo Fica vendo Eu falei Eu falei que ele ia entrar Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei que ele ia entrar Eu falei que ele ia entrar Eu falei Eu falei Eu falei Ai meu Deus Que emoção Que emoção Que emoção Que emoção Ai meu Deus do céu Ele entrou Ele entrou Ele entrou Ele entrou Boa galerinha Agora a gente tem um Riolo E meu Vamos ver a nature dele Por favor Que seja uma nature boa Hum Ele é Rash Né Bom Bom Não é tão legal Rash Porque ele é um Pokémon Tipo lutador Sabe E lutador Digamos que Acho que o melhor É o Adamant Eu tenho quase certeza Que o melhor É o Adamant Tá ligado Ai mas tudo bem Né velho Tudo bem Tudo bem Nossa velho Mas pelo menos a gente pegou A gente pegou E o Riolo Ele evoluiu com felicidade Entendeu Então a gente vai ter que deixar ele Pra fora da Pokébola Pra gente colocar Fazer um Lucario Gigantesco E muito legal Nossa mano Eu achei que isso Era Não Eu não vou nem falar O que eu achei que era Eu achei que era Meu Deus Tá Eu tinha visto ali Outro Outro Riolo Velho Será que eu tento Capturar ele também Vai que ele vem com uma Nature melhor Será Cadê ele Ele tava por aqui Cadê Eu tinha visto ele Por aqui mano Cadê 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 Na hora que eu tava Capturando O Riolo Ele tava por aqui Eu tinha visto ele Cadê Ai ele é Tado de spawn já Não Mas tudo bem Tudo bem Tá tudo certo O Riolo Pode aprender Alguns ataques legais Também Tá ligado Mas é bom Porque eu sei Que aqui Galerinha Vai spawnar Riolo Então se a gente Não curtir Tanto O nosso Assim A gente pode Vim aqui E capturar Outro Sabe Isso daqui É uma coisa Tranquilo De se fazer Que pokémon Que é esse Ah Sei Sei Nossa Que legal Velho Olha que lindo Galerinha Que tá A textura Dele Olha que coisa Linda Velho Eu vou capturar Você mano Só pela sua Textura Juro por tudo Velho Só porque você tá Muito bonito Velho Eu gostei muito De você Beleza Ele não ficou Queimado Agora a Ultra Ball Caramba Eu achei ele muito Bonito A textura dele Sério Eu vou guardar ele Vou guardar ele Num potinho Vai ele vai entrar Vai Não tem nem como Não entrar Beleza Capturei Caramba Ele tá muito bonito Velho Mas muito bonito Mesmo Velho Caramba Mano Mas beleza Eu acho que aquele Outro Riolo Ele realmente Desapareceu Ele tava perto Desse pokémon Aqui Será que ele Não tá mais aqui Ele tá dado De spawn Eu acho Se eu não me engano Os Riolos Eles nascem de dia Eu não sei se eu tô Certo ou não Isso daqui É uma dúvida que eu tenho Eu sei que eles nascem Aqui nesse bioma Mas eu acho que Que é de dia Que eles spawnam Né velho Eu acho Eu tenho quase certeza Que é velho Tem carvãozinho Aqui acho que eu vou pegar Esse carvãozinho Que é bom É bom Bom pegar carvão Carvão é sempre bom Né velho E as minhas Ultra Ball Tá acabando Eu fiz algumas Ultra Ball E tá acabando Isso é bem 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 Chato Mas tudo bem Tá galerinha Bom Agora ficou de noite É Eu não sei se spawna Algum Pokémon legal Aqui onde eu tô Velho Que é Extreme Hills Ó Extreme Hills Não sei se spawna Algum Pokémon legal Por aqui Sabe de noite Então eu vou ter que esperar Bastante velho Pra spawnar um Pokémon legal É a vida né cara É a vida Bom galerinha Vamos fazer o seguinte Eu vou dar um pequeno cortezinho Aqui pra vocês Vou dar um rolezinho Aqui Ver se eu encontro Alguma coisa Se eu encontro Ó Meu Deus Uxie spawned Flores Biome Opa Calma Flores Biome Extreme Hills Extreme Hills Aqui Aqui é o que Forest Beleza Cadê o Uxie Eu achei que era o Arceus Velho Eu achei que era o Arceus Agora eles falam Que Pokémon que é Legal Isso é legal Isso é legal Cadê 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 Podia ser o Arceus Imagina Arceus spawnou Na Flores Biome Eu nem sei que bioma Que o Arceus spawna Velho Eu tenho que dar uma olhada Sai Sai Cadê ele Cadê o Uxie Uxie Foi em Forest Forest Biome Forest Biome Cadê você Você não é o Uxie Cadê o Uxie Ai Sai do meu pé Sai do meu pé Cadê 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 o Uxie Cadê o Uxie Cadê 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 Meu Duro que eu não tenho nenhum Pokémon voador Velho Isso Nossa Isso vai me dificultar muito Meu Nossa Cadê Cadê O Uxie É Forest É Forest É Forest É Forest É Forest Não é Forest E Hills Olha que Pokémon lindo Mas eu não quero batalhar contra você agora Eu quero achar o Uxie É só Forest Eu tô em Forest E Hills Eu tô indo errado Eu tô indo errado Não é Forest Aqui ó É Forest Forest ó Alakazana Aqui também não é o Uxie Cadê ele mano Cadê ele Geralmente esses Pokémon Eles spawnam perto de rios Né Uxie Ah Eu acho que ele Já tem dado de spawn Velho Nossa Que triste Velho Sério Eu tô muito triste Nossa Nossa Eu tô muito triste Eu tô muito triste É muito difícil Achar Pokémon na floresta Velho É muito difícil Meu Deus É Pelo visto Ele já deve ter dado de spawn Né galerinha Nossa Que triste Meu É um Pikachu Ai mano Eu queria muito esse Uxie Mas eu juro por tudo Que eu achei que era um Um Arceus Velho Meu Deus Tá tudo bem galerinha Eu vou dar um cortezinho aqui de novo Né Já que aconteceu isso E eu já volto com vocês Belezinha Galerinha Eu tava aqui pesquisando um pouquinho Vendo sobre algumas coisas Sobre o Arceus E olha isso daqui ó Se eu clicar aqui nesse totem dele Olha aqui That isn't a time space orb Tipo assim Então pra você spawnar um Arceus Eu não sei se eu tô certo Eu só tô tipo Fazendo uma dedução Galerinha Eu preciso de uma orb Eu tenho que juntar uma orb Pra spawnar ele É isso mais ou menos Será Porque eu tava vendo aqui Eu entrei até no site Do próprio Pixelmon Sabe E aqui fala ó Um spawn rate dele As Arceus Does Does not current spawn Então o Arceus Não tem um spawn Correto Digamos Mais ou menos assim Tá ligado Então velho Eu não sei se é isso Da orb Ou se ele tipo assim Não spawna Se ele Não sei velho Porque eu nunca achei um Arceus Assim normal Sabe Então meu Agora galerinha Sabe qual vai ser A nossa meta O que eu quero Pra dois amigos Beleza Beleza Mas então é isso aí galera Se você gostou Sabe Deixa o seu like Se inscreve no canal E é nóis Amo vocês Falou Tchau 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 Tchau